Música Bom galera, estamos aqui na Academia Vitória, na cidade de Southport, na Inglaterra Estou aqui acompanhando o último treino aqui desses dois grandes atletas Norton Murayama, tricampeão da categoria Master 1 no Mister Universo Acabou de fazer aqui a sua série pra deltóide posterior E tá aqui o Auzílio Junior, ano passado ficou em terceiro lugar Buscando uma posição melhor aí agora né Junior É isso aí Rodolfo, vamos ver se a gente consegue uma classificação melhor Nesse final de semana, nesse Mister Universo né Então vai lá e treina meu filho, vai lá que cada repetição faz a diferença Então aqui há dois dias apenas da competição É um treino bem mais ameno, mas não deixa de ser um treino que tem que ser levado a sério E com certeza estaremos aí torcendo pra esses dois grandes atletas E mais uma vez trazer mais um título aí né Norton Atual campeão mundial E nada melhor do que fechar o ano com mais um Mister Universo E pra vocês aí que viajam e não treinam Procurem uma academia Sempre vai ter uma na cidade que vocês forem Seja no Brasil ou seja na Inglaterra ou até no fim do mundo Sempre vai ter uma academia A modern-day worry of mean, mean strike Today's Tom Sawyer, mean, mean pride Hoje vai ter uma academia Hoje vai ter uma academia